Música Muitas pessoas estão em desvantagem na sociedade, sofrendo discriminação, pobreza, perda de entes queridos ou estudando em universidades medíocres. Mas será que esses eventos atrapalham ou ajudam no sucesso? O livro Davi e Golias de Malcolm Gladwell discute isso, trazendo uma nova abordagem sobre o favoritismo. Para ele, algumas qualidades que invejamos nos outros podem ser, na verdade, fontes de fraqueza, enquanto algumas desvantagens podem nos tornar vitoriosos. O livro começa narrando uma história bem popular, a batalha entre Davi e Golias. Davi era um garoto pequeno e magro, que trabalhava cuidando de ovelhas. Golias era um guerreiro profissional, armado até os dentes e com 2 metros e 90 de altura. Quem parecia o favorito? Antes da luta, o rei ofereceu a Davi sua armadura e espada, mas ele recusou, pois eram muito pesadas e não estava acostumado. Foi para o combate com uma funda e cinco pedras na bolsa. Como atirador experiente, conseguiu acertar a testa do gigante, o único ponto vulnerável, saindo como vencedor. Foi sorte? Milagre? Como explicar essa história? Os atiradores de funda de Israel conseguiam atingir uma moeda e até um fio de cabelo a 200 metros de distância, usando pedras ou bolas de metal que voavam a 34 metros por segundo. Por essa perspectiva, é como se estivéssemos assistindo uma luta de um guerreiro da Idade do Bronze contra um soldado armado com uma pistola calibre 45. Golias não tinha a menor chance. Era grande e lento, se tornando um alvo fácil. Foi considerado favorito porque as pessoas olham as aparências, mas os fortes e poderosos nem sempre são o que parecem, e as vantagens às vezes atrapalham. Um levantamento de todas as guerras nos últimos 200 anos entre países muito grandes e muito pequenos, mostra esse conceito. O país mais forte vence em apenas 71,5% das vezes. E quando mais fraco usa táticas não convencionais, consegue virar o placar, vencendo 63,6% das ocasiões. Quando não se tem tanto talento ou recursos quanto o adversário, só resta vencer pelo cansaço. Essa é a única chance do azarão. O problema é que a sociedade valoriza mais o talento do que o esforço. Ainda bem que os azarões não dão ouvido pela maioria, pois não são pessoas convencionais. Para compreender melhor a correlação entre vantagens e sucesso, é preciso saber que as vantagens, quando em excesso, passam a ter o efeito contrário em boa parte dos casos. Pesquisas científicas mostram que os alunos têm melhor desempenho quando estudam em turmas menores, mas quando a turma fica pequena demais, os resultados pioram. Seguindo a mesma lógica, famílias com mais dinheiro conseguem dar uma melhor criação para os seus filhos, mas muito dinheiro começa a atrapalhar. As curvas em um invertido possuem três partes. Primeiro, lado esquerdo. Quando fazer mais ou possuir mais dinheiro melhora as coisas. Segundo, meio plano. Quando fazer mais ou possuir mais não faz muita diferença. E terceiro, lado direito. Quando fazer mais ou possuir mais atrapalha. Golias não venceu por ser grande demais. Algumas turmas não conseguem aprender por serem pequenas demais. E alguns pais não conseguem educar seus filhos por serem ricos demais. Esse é o paradoxo das vantagens. Uma das vantagens mais desejadas são os locais frequentados pela elite. Mas quando estudamos a história dos pintores impressionistas, mudamos de ideia. Eles eram pobres e desprezados. E não conseguiam expor seus quadros no salão mais importante do mundo. Até que o grupo resolveu deixar de ser um peixe pequeno numa lagoa grande, para ser um peixe grande numa lagoa pequena, criando sua própria exposição. Assim, atingiram um grande sucesso. Instituições de renome podem nos fazer sentir pequenos, minando nossa confiança, originalidade e resultados, pois nos comparamos com os outros. Por outro lado, instituições boas, mas não renomadas, podem despertar nosso potencial, pois lá a chance de destaque é muito maior. Um levantamento feito nos Estados Unidos revelou que um grande número de empresários bem-sucedidos é disléxico ou foi diagnosticado com algum distúrbio de aprendizado na infância. Mas eles triunfaram apesar da dificuldade ou por causa dela? Pessoas com dificuldades, por estarem acostumadas ao fracasso, tendem a se sentir mais à vontade para correr riscos, aumentando também seus ganhos quando os planos dão certo. A necessidade de compensar uma deficiência gera um esforço acima da média. É uma questão de sobrevivência. O que se aprende por necessidade tem mais significado do que o que se aprende com facilidade. Até o medo pode ser considerado uma dificuldade desejável em certos casos. Alguns estudiosos observaram populações vítimas de bombardeios em guerras e perceberam que eles podem ser divididos em três grupos. Primeiro, os mortos. Esses sofrem os danos máximos da guerra. Segundo, quase atingidos. Sentem a explosão, mas de perto. E alguns saem feridos e chocados. Terceiro, remotamente atingidos. São a maioria. Ouvem e veem tudo, mas não sofrem diretamente os danos. O último grupo, ao perceber que não foi atingido, começa a se sentir melhor que antes da guerra, pois passou perto da morte. São tomados por uma estranha tranquilidade, alegria e coragem e começam a se sentir invencíveis. Sobreviver a um trauma tem um efeito libertador, fazendo do medo uma dificuldade desejável. Outra vantagem almejada pelas pessoas é a autoridade. Mas a história mostra que exércitos ou tropas policiais, apesar de deterem o poder, diversas vezes enfrentaram revoltas populares que desafiaram sua força, pois não foram considerados legítimos. Existem três fatores para se considerar uma autoridade legítima. Primeiro, os subordinados precisam sentir que têm voz. Segundo, a lei deve ser previsível, pois se não fizer sentido, gera questionamento. E terceiro, a autoridade precisa ser justa, tratando todos igualmente. O princípio da legitimidade explica por que poucos americanos só negam impostos, apesar da Receita auditar apenas 1% das declarações. Eles acreditam que o sistema é legítimo. Esse princípio ajudou alguns estados americanos a reverem suas políticas de segurança. A Califórnia, por exemplo, experimentou uma queda acentuada na criminalidade após o endurecimento das leis, mas alguns anos depois, a situação se tornou pior que antes. Esse fenômeno também pode ser explicado pela curva em formato de um invertido. Depois de certo ponto, reprimir demais o crime perde todo o efeito sobre os criminosos, passando a piorar a criminalidade. Punir de menos ou de mais causa sérios danos à sociedade. Leis excessivamente duras são uma falsa vantagem. Passamos muito tempo almejando dinheiro, prestígio e outras vantagens, mas não pensamos em como esses tipos de privilégios podem nos acomodar e limitar nossas opções. Quem tem pouco costuma se esforçar mais, pois não ter nada a perder nos dá a liberdade de desprezar as regras atuais e agir com uma coragem rara. Que esse livro possa te ajudar a derrotar os gigantes que encontrar pela frente, pois algumas desvantagens nos tornam mais fortes. Um abraço e sucesso!